No nosso encontro anterior, nós deixamos dois problemas. Um deles era para calcular, para descobrir qual era o número, o menor número de 12 algarismos, de modo que a soma dos algarismos seja 80. Então, vamos representar... ...os nossos 12 dígitos. E aí vamos preenchendo da esquerda para a direita, sempre pensando em ter o menor número possível. Mais uma vez, a gente vai trabalhar com a questão do valor posicional. O 1 nesta posição não vale a mesma coisa do que o 1 nesta posição e vale muito menos aqui do que quando colocado aqui. Então, a gente até discutiu esse raciocínio. Como eu quero que esse número seja o menor possível, eu vou começar preenchendo aqui e preenchendo com o menor que eu puder. Eu não posso preencher essa casa com 0, porque se eu colocar o 0 aqui, eu não vou estar criando um número com 12 algarismos, e sim um número com 11 algarismos. Portanto, o menor que eu posso colocar aqui é 1. Nesse momento, ao colocar o 1 aqui, a gente transforma esse problema num novo problema, que é o problema de, daqui em diante, pensar em 11 algarismos, cuja soma é 79. Observem que, como eu tenho aqui 11 algarismos, eu consigo chegar no máximo em 99. Como eu estou querendo chegar em 79, então isso é possível. Quem pode chegar em 99, chega em 79. Mas não esquecendo que a gente almeja um número menor possível, eu vou tentar preencher essa casa aqui com o mínimo que eu puder. E o mínimo que eu puder agora não é o 1, e sim o 0. Quando eu preencho essa casa com 0, mais uma vez eu criei um novo problema. O novo problema agora é buscar 10 algarismos com soma que permanece 79. Vou só colocar aqui na vertical para a gente ir acompanhando. A soma dos 10 algarismos restantes precisa dar 79. E é isso que a gente vai tentar fazer agora. Bom, de novo, como sobraram 10 algarismos, eu consigo chegar no máximo em 90. Quem chega em 90 consegue chegar em uma soma 79. E aí eu vou pensar de novo aqui. Vou tentar, vou preencher essa casa com a menor escolha possível. A menor escolha possível, de novo, é o 0. E aí agora eu preciso pensar em 9 algarismos que me deem soma 79. Bom, com 9 algarismos, 9, se eu botar o 9 em cada um deles, eu consigo chegar em 81. Quem chega em 81 consegue chegar em 79. Eu vou continuar usando o nosso raciocínio. Vou colocar o 0 aqui. Ao colocar o 0 aqui, me sobraram 3, 6, 8 algarismos. Agora, então, eu preciso pensar em quais serão esses 8 algarismos, de modo que a soma seja 79. Bom, se eu preencher essas 8 casas com 9, 9 vezes 8, 72. E aí eu não consigo mais chegar em 79. E agora, o que eu faço? Se eu só consigo chegar em 72, mas eu precisava chegar em 79, é porque essa escolha aqui não foi uma boa escolha. Então, eu preciso pensar agora, voltar ao velho problema de pensar em 3, 6, 9 dígitos, cuja soma dá 79. Bom, eu consigo chegar em 81, se eu botar 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Mas se um desses 9 for trocado por um 8, eu chego em 80. E se ele for trocado pelo 7, eu chego em 79. Bom, então eu acabei de concluir que eu vou ter que preencher isso aqui com um 7 e o restante com 9. Agora, onde é melhor colocar o 7? Nessa, nessa, nessa ou nessa primeira aqui? Se eu estou procurando que esse número seja o menor possível, eu vou botar aqui a menor escolha possível. A menor escolha possível é 7. E aí, as casas restantes necessariamente precisam ser preenchidas com o 9. E aí eu tenho 9, 3, 6, 8 vezes, 9 vezes 8, 72, com 7, 79 e 1, 80. Então, esse é o menor número de 12 algarismos, cuja soma dos algarismos é 80. O outro problema que ficou para resolver foi o do livro, na página 10. Problema 1.4. Dados 3 naturais. A, B e C. A, B e C. Antes da gente demonstrar isso, observa a estrutura do que está escrito aí. Isso é uma condicional. Há duas partes que formam essa estrutura condicional. Então, a condicional é sempre montada assim. Se alguma coisa, então uma outra coisa. Essa primeira parte aqui, a gente chama de hipótese. E aquela que vem depois do então, é a tese. Também pode ser chamada de premissa. E lá é a conclusão. Então, essa forma é muito comum na matemática. Existe uma representação em símbolos. Que é assim. Toda vez que você encontrar isso em algum texto, a leitura disso se faz da seguinte forma. Ainda que não apareça escrito, está simbolizado aqui por essa setinha. Se P, então Q. Essa é a leitura. Onde o P é a nossa hipótese, Q é a tese, ou então premissa e a conclusão. Bom, agora a gente vai tentar demonstrar que isso aqui é verdade. Bom, a gente sabe que quando a gente toma dois números naturais, por exemplo, A e B, pela tricotomia, somente uma dessas três coisas que eu vou escrever aqui podem acontecer. Tem que acontecer uma delas e só pode acontecer uma. Não pode acontecer duas ou mais. Nós vimos isso no encontro anterior. Vamos imaginar que isso aqui seja verdade. Se isso aqui é verdade, a gente já sabe. De novo, estou usando a estrutura que a gente acabou de comentar. Se isso aqui acontece, então nós já vimos que é verdade isso daqui. Só que isso aqui contradiz a nossa hipótese. Se isso aqui está contradizendo a nossa hipótese, é sinal de que não é isso que está acontecendo. Então, essa opção, estou jogando fora. Vamos pular para uma segunda opção. Vamos imaginar que seja isso que aconteça entre A e B. Seja essa a relação de ordem entre A e B. O A é maior do que o B. Mas a gente já sabe que se A é maior do que B, Então, ao adicionar o natural natural C ao A e ao B, o que vai acontecer é isso aqui. Vimos isso através dos deslocamentos. Você tem o A e tem o B. Se ambos são deslocados da mesma quantidade C, eles continuam preservando essa relação de ordem. Mas observa que a gente chegou a uma conclusão que mais uma vez contradiz a nossa hipótese. Isso quer dizer que imaginar que isso aqui acontece é furado. Isso aqui não é verdade. Bom, como só pode acontecer uma dessas três coisas, se essa não pode e essa não pode, conclusão é que o que está acontecendo é isso aqui. Então, demonstramos aí a lei do cancelamento que já havia sido demonstrada por uma desigualdade, agora foi demonstrada na igualdade. O que a gente faz na prática é cancelar o C e concluir aquilo lá. Ok? Vamos falar um pouquinho agora da subtração. Então, nós vimos, voltando lá àquele diagrama que aparece no nosso livro-texto, que uma maneira de representar o conjunto dos naturais é essa daqui. E aí a gente combinou que as setinhas são uma construção que vai levando cada um dos elementos naturais em seu sucessor. Bom, vimos também que para sair do número 2 e chegar, por exemplo, ao número 5, era preciso fazer uma, duas, três movimentações, três deslocamentos. E essa quantidade de deslocamentos, ao ser somada ao número 2, corresponde ao 5. Ou seja, 5 é a soma do 2, que é o número de partida, com a quantidade de deslocamentos que nós fizemos a partir desse 2. Da mesma forma, se eu parto do número 1 e quero chegar ao número 3, é preciso fazer dois deslocamentos. Portanto, 1 somado a 2 vai dar 3. eu vou escrever aqui em amarelo, vou mudar para amarelo, a quantidade de deslocamentos que eu estou fazendo a partir do 2 para chegar no 5 e a partir do 1 para chegar no 3. Observa que se eu defino previamente o ponto de partida e o ponto de chegada, há uma maneira muito simples de imaginar quantos deslocamentos, quantas movimentações eu vou ter que fazer. Observa que esse valor é sempre a diferença entre o número de chegada e o número de partida. 3 menos 1, quantidade de deslocamentos que eu vou precisar fazer, 2. Para sair do 2 e chegar no 5, 5 menos 2, são 3 deslocamentos. Dessa forma fica intuitivo perceber que dados os dois números A e B e aí eu estou presumindo que o B é maior do que o A, está mais à direita do que o A. A pergunta é quantos deslocamentos eu preciso fazer? Deixa eu ganhar espaço aqui. Quantos deslocamentos eu preciso fazer? para sair do A e chegar no B. Basta a gente estender o raciocínio. Para calcular esse número aqui eu fiz 5 menos 2. Para calcular esse número aqui eu fiz 3 menos 1. Então para calcular esse número aqui eu vou fazer B menos A. Ou seja, essa é a quantidade de deslocamentos que eu tenho que fazer para sair do A e chegar ao B. percebam que nós utilizamos o conceito lá da soma que já foi discutido previamente para definir uma operação nova que é a subtração. Então a subtração pode ser entendida aqui no nosso modelo essa diferença entre B e A e de novo quando eu fiz isso aqui eu presumi que o A era menor do que o B por isso é que eu botei o B como ponto de chegada e o A como ponto de partida presumir que o A era menor do que o B então essa diferença entre o B e o A que é a subtração corresponde ao número de movimentações que eu tenho que fazer do menor dos números para chegar ao maior dos números. vamos fazer um problema na sequência este problema é o 1.6 que está na página 11 então página 11 exercício 1.6 problema 1.6 o enunciado diz o seguinte tenho 50 reais mais uma bicicleta custa 200 reais quanto falta para eu poder comprar a bicicleta? Fazendo analogia com o nosso modelo se eu tenho 50 reais é porque eu estou no 50 só que eu preciso eu pretendo atingir os 200 para poder comprar a bicicleta e aí a cada movimento que eu fizer eu estou somando 1 real quantos movimentos quantos deslocamentos eu vou precisar fazer para chegar lá no 200 já vimos que a quantidade de movimentos de deslocamentos que eu preciso fazer para sair do 50 e chegar ao 200 corresponde a diferença entre o 200 e o 50 então na prática o que a gente faz? a gente faz 200 menos 50 e isso aí a gente sabe que vai dar 150 mas fazendo analogia com o nosso modelo é imaginar que eu estou no 50 e pensar quantos deslocamentos eu preciso fazer até chegar no 200 essa quantidade de deslocamentos é justamente o 150 então para isso para esse tipo para resolver esse tipo de problema que é muito simples até é que surge a subtração e o resultado da subtração é a diferença da mesma forma que a operação é a adição o nome da operação é a adição e o resultado dela é a soma aqui o nome da operação é subtração e o resultado dessa operação a gente chama de diferença agora uma coisa interessante é que nós fizemos essa conta de cabeça uma conta bem fácil mas se ela não fosse tão fácil assim nós usaríamos um mecanismo que é comum para a gente já que é fazer a conta de subtrair pedindo emprestado se ela não fosse tão fácil nós faríamos isso aqui 0 menos 0 0 só que na hora de subtrair 5 do 0 eu não poderia então normalmente o que a gente faz é pedir emprestado e passar 1 para cá daí o que era 0 virou 10 10 menos 5 5 mas esse 2 ao emprestar uma unidade ele vira 1 então é um mecanismo muito comum a gente só não fez porque a conta é simples mas normalmente a gente ao efetuar alguma conta alguma operação de subtração se houver necessidade a gente sempre pede emprestado de fato o 150 é a diferença entre 200 e 50 porque 50 somado a 150 é igual a 200 que corresponde ao que a gente fez antes sair do 50 partir do 50 fazer 150 deslocamentos e a gente chega lá no 200 tudo de acordo com o nosso combinado ali o nosso modelinho a seguir nós vamos fazer um outro problema problema 1.8 esse está na página 12 A pergunta é quantos naturais existem maiores ou iguais a 37 e menores ou iguais a 72 basicamente o que o problema me pede é para contar quantos números existem quantos números naturais existem de 37 até 72 eu deixei um espacinho ali porque normalmente quando a gente quer contar o 37 e é isso que o problema pede a gente diz quantos números naturais existem de 37 inclusive até 72 como eu quero que 72 também entram na contagem inclusive porque eu posso pedir para contar para você contar quantos são os números do 37 inclusive ao 72 exclusivo e aí eu estou te pedindo para botar o 37 na minha contagem e tirar o 72 da minha contagem da mesma forma eu posso fazer 37 exclusivo e 72 inclusive ou posso excluir os dois 37 exclusivo e 72 exclusivo e aí eu vou estar contando do 38 ao 71 antes de resolver o nosso problema propriamente vamos fazer um teste no modelo menor eu vou escrever aqui de 1 a 6 é claro que aqui para contar quantos números naturais eu tenho de 1 a 6 é muito simples a gente pode contar no dedo aqui direto agora esse problema pode ficar um pouco mais complicado de contar um por um se eu te pedir para me dizer quantos números naturais eu tenho do 327 ao 4582 e aí dá um trabalho muito maior você ir contando no dedo um por um para isso a gente desenvolveu essa técnica que existe uma técnica de contagem que vai fazer isso para a gente e o trabalho vai ser praticamente o mesmo mas eu estou botando um exemplo mais curto porque você já sabe qual é a resposta que vai dar aqui quantos números naturais eu tenho de 1 a 6 você já sabe que evidentemente a resposta é 6 então vamos agora testar o nosso mecanismo para ver o que acontece se você pegar o último número que é 6 e descobrir calcular a diferença entre o último número e o primeiro aqui da nossa série a resposta é 5 bom aí você vai se questionar peraí eu estou vendo que a resposta é 6 mas a conta aqui deu 5 por que a conta está dando errado a conta está dando errado mas esse erro será um erro previsível então a gente vai poder consertar essa conta está dando errado porque na verdade ela está calculando o número de saltos observa que para sair do 1 e chegar no 6 foi preciso fazer 5 deslocamentos ou seja 5 saltos então o que esse resultado da diferença aqui de fato calcula para a gente é a quantidade de saltos bom e aí é evidente que a quantidade de números sempre será uma unidade maior do que a quantidade de saltos observa são 5 saltos e 6 números vamos usar essa técnica ali naquele nosso problema ou seja a gente vai fazer a diferença entre o último e o primeiro isso vai calcular para a gente a quantidade de saltos e como eu quero na verdade a quantidade de números no final eu faço uma correção que é sempre somar 1 portanto a resposta aqui será 6 vamos trazer essa técnica para esse problema que é um pouquinho mais robusto aqui eu quero saber quantos números eu tenho do 37 ao 72 incluindo o 37 incluindo o 72 o que eu tenho que fazer 72 menos 37 como é que a gente faz isso eu não posso subtrair 7 unidades de 2 unidades então a gente pede emprestado o que era 7 dezenas vai virar 6 dezenas e essa dezena veio para cá como 10 unidades então agora eu tenho 12 unidades 12 unidades menos 7 unidades 5 unidades e 6 dezenas menos 3 dezenas 3 dezenas portanto eu tenho 35 saltos para sair do 37 e chegar no 72 eu precisei dar 35 saltos ou seja a quantidade de números é 36 e aí se o problema disser exclusivo aqui o que eu faço tiro mais 1 depois desse meu resultado aqui eu tiro mais 1 se ele disser exclusivo para os 2 depois de chegar a esse resultado final aqui eu tiro os 2 das bordas aí eu conserto de acordo com o que ele me pediu mas para um problema que vai de 37 a 72 inclusive o 37 inclusive o 72 a técnica é essa você calcula a quantidade de saltos e depois você põe as extremidades se elas forem pedidas ou não no problema se você tiver que fazer alguma adaptação é só você pegar essa técnica e adaptar de acordo com o que o problema está te pedindo para fechar o nosso encontro de hoje eu vou deixar mais um problema uma pessoa nasceu em 1978 quantos anos fará em 2013 então pensa nesse problema a gente resolve ele no próximo encontro o que o problema